amém amém quem vem agora nesta noite o meu pastor presidente tem que falar algo muito importante amados crente não é movido por circunstância e nem pelo cenário da vida ele é movido pela chama do espírito agora para isso acontecer você tem que entrar de barreira você tem que ter jesus na vida porque amado o crente não é de açúcar não na verdade eu amo até porque eu já fui ministrado na igreja o pastor pediu pra ele fazer na cega ele era membro da igreja e ele ficou fazendo ajudar o irmão e chegou lá e já tinha 3 irmãos o pastor ficou assim o pastor eu era diaco na época o meu filho a vida diz ele está presente alguém se preocupa com multidão a gente está aqui aleluia você veio adorar e quem vem adorar tem resposta tem vitória se você chegou aqui e rompeu a chuva eu vou sou a tua graça mas chegou aqui tem resposta tem vitória pra você pra você pra você só acompanhe só acompanhe eu não sou preto da noite mas querendo você a sua bíblia esta noite nesta noite lutas capítulo 8 e o verso 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 tirou e o verso 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 agrada a ele, você cai na graça dele, oh, aleluia, 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 não tem gigante, não tem josepão, aleluia, não tem maracão de jericó, não importa, ele vai com você até o fim, e a Bíblia diz que naquele dia você levantou uma grande tempestade, e muitas vezes quando você levanta pela tempestade, a ver que alguém, alguém quer fazer como Elias, pedir a morte, mas o senhor for a dizer Elias, o que tu faz daqui? Sai para fora, caverna, mano, o que tem de caverna? Mofo, barata, rato, não é assim, serpente, Deus lhe chamou como soldado valente, Deus lhe chamou para uma grande obra, Deus lhe chamou para uma grande obra, é fácil, não, mas é gratificante, mas na igreja, eu me preocupo, eu me preocupo mais em ouvir, se quer ter muita vida para pregar, por que pastor? porque quem está sentado, ele está se alimentando, não é? E quem está na beca, na churra, e quem está aqui, vai dar conta de tudo que fala, porque quem dá o que não tem é ladrão, quem dá o que não tem é ladrão, só pode dar o que você tem, se tem Jesus, tem Jesus, se tem palavra, tem a palavra, se tem experiência, conte a tua experiência com ele, o que não pode é ficar de folga, o que não pode é você ficar, neutro, então lhe chamou com uma talaia, na terra, olha para mim, conquistar o Senhor, ela diga assim, nesta noite, nesta noite, o Senhor, ele conta contigo, e a Bíblia diz, que você levantou, uma grande tempestade, agora para onde esse barco ia? Para Gadara, alguém estava precisando, alguém estava em processo, e se levantou, uma grande tempestade, e a Bíblia diz, que Jesus estava, dormindo, cansado, mas vendo tudo, porque a Bíblia diz, que Deus, ele conhece a tua entrada, a tua saída, para onde você vai, o que você fala, ele conhece a tua luta, ele conhece a tua fraqueza, ele conhece a tua dificuldade, mas nesta noite, ele estava dizendo, eu estou no barco, ele está no barco, ele está no barco, ele está no barco, ele está no barco, olha para a irmã, ele está no barco, o barco não vai afundar, você não vai morrer a neve, você não vai desistir, você não vai parar, ele está no barco, mas nós estamos, o barco está quase na fundão, é tanta água, mas não me preocupa não, é experiência, você vai crescer, você vai ter intimidade com ele, é na luta, é na prova, e o crente cresce, muitas vezes, nós queremos ver algo de Deus, comendo muito, e dormindo muito, crente que come muito, e dorme muito, é um perigo, meu Jesus, a calaia tem que estar na torre de vigia, o atalaia, o que é primórdia, ele ficava, uma torre bem alto, quando o inimigo vinha, ele tocava a trompeta, que prepara, deixa, olha ele, vem aí, Deus lhe chamou com uma calaia, quem tome muito, está despercebido, quem come muito, a carne está gordinha, nós crente de ora, crente de juizu, a verba sóbria, a verba sóbria, a verba sóbria, ele sempre em Deus, na rua, no trabalho, ele não precisa estar aqui, para viver não, ele sempre na rua, na casa, na cozinha, onde ele vai, Deus está com ele, porque a unção, não está lutando não, a unção está em você, a verba sóbria, a verba sóbria, diga em meu, a verba sóbria, 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 mas pastor, se eu contar a minha história, o senhor não vai nem, todo mundo vai negar, já contou para ele, com muitas horas, eu conto para alguém, alguém não resolve, alguém pode até chorar, então vai até complicar o negócio, mas quando conta para ele, a história, a coisa é muito, por você, que chama a vida, vem cá, Jesus, como é tão estreito, olha a história, não sei qual que é isso, vai deixar, viu, olha a história, foi assim, 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 ele vai descer, sempre, em dois caminhos, porque você se aceita, porque a bíblia diz, uns confiam em carro, e outros em cavalo, mas nós, que somos crentes, falamos em menção, do nome, do, que não é melhor, ele é confiar no braço forte, mas, a bíblia diz, aqueles homens, eles estavam no meio do mar, no meio do mar, se levantou a tempestade, tentaram, e tudo, porque era pescador, preparado, e naquele tempo, ele estava mais complicado, com os carros antigamente, e a grandeza, que chegou o momento, que não teve mais jeito não, senhor, vamos morrer, que história é essa, ele não está no bar, morre não, que nem vai vender a casa, nem vai se mudar, nem vai endoidar, porque ele lá, naquele lugar, que eu queria viver a tua vitória, você não pode, ele mandou nem a fúmago, o crente, ele tem que permanecer, onde Deus colocou, onde Deus do plantão, mas pastor, é difícil, mas ele está contigo, ele é o teu amigo, é o teu socorro, queridos, o crente, ele é como uma árvore plantada, a raiva do crente, ele é para baixo, profunda, vem o veículo, o depestamento está firmado, eu vou tirar o meu telefone, não precisa cantar, mas tem muitas suas casas, que limita sobre a areia, vem a cara feira, vem o bochecho, o pastor que exita, a quem não canta, o resto é uma cesta mágica, ali não tem amor, não vou estar mais a mim nada, mas crente que tem raiz, ele é como o sol, aí, ainda que ele me mate, eu esperarei, eu assim, quer tu passar, o que já passou, um dos filhos mortos, igreja, um dos filhos mortos, dez filhos, um homem rico, um dos crentes azarentos, crentes golpes, agarrando o que tem, se agarra do céu, porque não tem um dos reis, a tua cidade, ela é simba, e muitos também, está agarrado, com tantas coisas, perecível, isso que eu lhes falo, algo muito importante, aonde tiver o teu coração, aí está o teu, tesouro, morre em vestimento, e faz, morre em celestial, e Jó perdeu, toda a riqueza, tanto, o que você pode imaginar, saúde, a mulher que, viu aquele homem prosperar, Jó amareceu, teu Deus, e morre, tu fala como uma louca, não fala o que está falando não, ele deu, ele tirou, bendito, seja o nome, e eu quero esta luta para você, que no meio da tempestade, ele está no controle, no meio da luta, Jesus está no controle, mas que vem, que não fez a luta, eu quero que os irmãos, que estão aqui, de ministério, a cicatriz, que nós temos, é a gente, para todo mundo, e a gente, com Jesus, é, acho que, vamos dizer, eu trago meu corpo, as marcas de Cristo, era a marca de ingratidão, era de perseguição, mas ele dizia assim, ai de mim, me foi disposto, uma obrigação, de morrer, anunciar o evangelho, eu tenho um compromisso, com ele, então, nesta noite, não saia do barco, permaneça, insista, porque Jesus está no controle, da situação, passando, eu quero finalizar, amados, não vim assim, com uma intenção, de ministrar, empregar, e entregar o pregado, da noite, também não sou, pastor, que alegra a igreja, quem alegra a igreja, é o Espírito de Deus, é Deus que fala, e quando, nosso irmão, está louvando o Senhor, Deus dizia, ao meu coração, diga a minha igreja, fique no barco, amém, 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 porque tem um movimento aí, por aí, que parece ser, mas não é, glória a Deus, aleluia, que parece ser, mas não é, queridos, imitando os dois espirituais, imitando o livro, abissanjo, voando, tantas coisas, escute isso, fique com a palavra, permaneça no barco, permaneça na Bíblia, glória a Deus, mas como é esta palavra, queridos, porque as coisas aí do mundo, estão aberrantes, nem tudo que parece, é, glória, mas não, se eu não crer, não me chego de crer, até o cutano, mas uma coisa, a gente falou assim, as minhas ovelhas, conhecem a minha, glória, 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 das tais, eu sou conhecido, glória, ovelha tem dono, e o seu pastor é Jesus, que é Jeová, que é o que está no barco, não esteja levado, tem um abraço, viu, com alguma palavra, porque lugar de crente, a mulher não oraria, lugar de crente, não oraria, oraria trata a crente, porque se qualquer coisinha, o vó que tem, o Jeová fala, e mesmo, está ali na oraria, então esta noite querido, esta palavra, é para nós, e crente, aleluia, e meia tempestade, fique no barco, e a Bíblia diz, que no meio da dificuldade, eles foram até o mestre, aleluia, aleluia, que coisa boa, que coisa boa, ter Jesus, irmãos, eu tomo 58 anos, me arrependo, entregar a minha vida, mais cedo, eu tenho 30 anos de ministério, mas eu queria ter nascido, aproveitar esse momento, porque amado, só sei, só sei salvação, quem tem salvação, então este amor, eu queria para você, fique no barco, e abrigo, aqueles homens, eles foram até o mestre, acordaram o mestre, ele se levantou, acalmou a tempestade, e acalmou o vento, e apreendeu o vento, e apreendeu uma grande, balança, e eu farei uma nesta noite, que o Senhor, o Senhor, ele vai, ele vai, acalmar, acalmar, a tempestade, agora eu diria assim, mas por favor, fique no barco, fique no barco, eu quero agradecer a Deus, pela confiança, do ministério, do Brasil, do franquia o culto, e eu fico, olhem, pela igreja brasileira, você nunca, vai ter tanta aberração, hoje, tantas coisas, e não precisamos estar aqui, aqui, e de joelho, para, desse meio, o que vem, e o que vem, o que vem, e o que não vem, porque, muitas vezes me parecem, mas não é, e eu decidi, o que eu fiz assim, nunca pedi o outro em prata, que eu, dá-me sabedoria, da tua palavra, dá-me fome e sede, da tua palavra, porque, quem está firmado, na rocha, vem o vento, passa, e permanece, mas quem está, cagado, sobre a areia, qualquer coisinha, escute, qualquer coisinha, quando o Zé, dá-te a fulano, tá, porque a estrutura, não alimentou, não morou, não riscou, mas que esses olhos, nos ajudem, nos abençoe, amado, olhem pela minha vida, pela minha esposa, que não pode chegar, que eu, eu falei, tem uma visão, Elba, nós estamos com a mocinha, na cansa, tirou o seu esquerdo, e a gente está cuidando, tirou o treino, e é assim, não, é quando elas, vai, eu fico, eu fico, eu vou, mas eu quero ver, que eu cheguei nesta noite, para adorar, e que o Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus, Amém!